Pedras velhas Que são casas para quem quiser passar Onde a vida Onde a brilho com certeza é no mar Pedras velhas Que são casas para quem quiser passar Onde a vida Onde a brilho com certeza é Onde a brilho com certeza é Onde a brilho com certeza é É muito tempo de resiliência Todas as velhas, que são casas para quem quiser passar Onde a vida, onde a brilha com certeza é do mar Longe e prata, de azuis, onde no escuro a luz E não me luta a existência A vida começa Poucos segundos para acabar Poucos segundos para acabar